Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para fazer mais uma sacada quântica para vocês. Estou aqui diretamente do Jardim Botânico de Recife, um lugar realmente espetacular, cercado de cigarros aqui cantando, cantarolando, passarinhos, enfim, um ambiente inspirador. Vamos então para a sacada quântica de hoje. Ao invés de estabelecer limites para os seus sonhos e ousadia no viver, que tal focar sua energia em incrementar sua autoconfiança para ousar voar cada vez mais alto e desfrutar de novas e deslumbrantes paisagens? Gente, é incrível, é incrível que a gente está saindo de uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o mundo condicionada, onde as pessoas se veem praticamente como os reféns do que acontecem fora delas, para você entender que na verdade é o contrário, que a gente é que está criando essa realidade, que está se manifestando na nossa frente. E que se a gente está ali nutrindo baixa autoestima, pensamentos de auto-sabotagem, de auto-desvalorização, não posso, não sei o quê, ou seja, aquele em em em, onde você está ali o tempo todo, numa frequência baixa, ou seja, dizendo que não é capaz, que isso não é para você, ou que o mundo é contra você, enfim, é um em 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 que não vai tirar você de onde você está. Então a lógica é que você possa ousar mais, é que você possa sair dessa frequência e possa começar a dizer verdades para você, porque ninguém está aqui por acaso. E esse universo que a gente habita não está brincando, é muita inteligência por trás e todo o seu humano tem uma inteligência extraordinária, cada seu humano, a ciência está dizendo, todo o seu humano tem um traço de genialidade que você pode explorar, você pode treinar a sua mente para acessar esse potencial que está dentro de você. Ao invés de simplesmente ficar aí se achando que é o coitado, que é a coitada, ou seja, por que não investir em autoconfiança? Ou seja, começar a acordar de manhã cedo e dormir dizendo, olha, eu posso, eu sou capaz, eu sou isso. Ou seja, injetando informações que vão mudar o seu estado de ser. Comece a fazer isso e depois me diga o que é que acontece. Se você ao invés de acordar ali nutrindo pensamentos negativos e ir dormir nutrindo pensamentos negativos, você simplesmente dizer, não, estou fora desse jogo, isso é jogo de perdedor, esse é o jogo que me conecta ao que eu não quero, eu quero agora dizer para mim o que eu quero. Eu quero estimular a minha autoconfiança, a minha autoestima, porque se as coisas não estão bem, eu a partir de agora vou assumir 100% da responsabilidade por tudo que está acontecendo na minha vida. E aí você depois, eu quero que você me diga o que é que vai acontecer se você realmente começa a falar. Porque, gente, o cérebro não faz diferença entre aquilo que você vive realmente e aquilo que você imagina. Então, simplesmente você está imaginando situações de poder, situações de autoestima, situações onde você é um vencedor, onde você é uma vencedora. É como se você fosse treinando o seu cérebro, você fosse treinando o seu cérebro para que ele acessasse, ou seja, para que ele desse os comandos, para que houvesse uma transformação. É como se você vai educando o seu cérebro para novas células nervosas criarem novas redes neurais, novos caminhos e vai criar uma nova química no cérebro, vai criar uma nova química no corpo e você vai poder, a partir daí, se transformar. Então, essa é a dica de hoje. Invista em você, diga que você pode. Diga que você pode, porque dessa forma você vai começar a educar o seu cérebro, o seu corpo, numa nova frequência, numa nova vibração. Deixa aí o seu comentário, se você gostou, curta também, compartilhe. Visite o nosso site, o portal saúdequantum.com.br e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja. Clique no link e se inscreva no canal.